Fala galerinha de ficar tudo certo com vocês aqui é o professor Kevin Bill de CFB de vocês hoje nós vamos começar a nossa caminhada rumo à terceira avaliação e nós vamos começar com um assunto né que é sobre o sistema digestório bom quando a gente engole né algum alimento ele passa por uma por diversos órgãos nos quais os nutrientes são aproveitados pelo organismo o resto que não é aproveitado é eliminado nas nossas fezes ou como a gente popularmente diz cocô né o caminho formado pelos órgãos e pelos quais o alimento passa é chamado de tubo digestório o sistema digestório ele é formado pelo tubo digestório e pelos órgãos que nós chamamos chamamos de órgãos acessórios que não entram em contato direto com o alimento nós vamos conhecer melhor agora esses órgãos observando sua localização no corpo humano e aprendendo mais sobre sua foco suas formas e funções bom o tubo digestório ele é um canal que se inicia na boca né e segue até o ânus lembrando que isso é uma característica de sistema digestório completo que ele tem entrada que a boca e o ânus que a saída vem de alguns animais eles só possuem uma entrada que serve tanto para entrar e para sair então isso é um tubo digestório incompleto nós temos um completo né ele vai fornecendo o caminho pelo qual o alimento passa ele é formado pelos seguintes órgãos no caso nós vamos ter a cavidade oral a faringe que fica ali logo abaixo né ou nós temos o esôfago o estômago o intestino delgado o intestino grosso o reto e o ânus então vamos começar com a cavidade oral no caso a cavidade oral ela é um compartimento o que se encontra no início do tubo digestório ela tem uma abertura para o exterior chamada de boca e é e é revestida por uma mucosa a boca serve de entrada para os alimentos e a cavidade oral é o local onde se inicia a digestão como veremos adiante a cavidade oral encontra-se a língua e os dentes outras estruturas importantes para a mastigação dos alimentos a mucosa que reveste a cavidade também é muito importante para a digestão pois as bochechas ajudam na movimentação do alimento durante a mastigação então olha só galerinha a gente tem uma curiosidade aqui por exemplo o ph aqui no caso seria para você saber se a substância ácida ou básica no caso nós temos ali na nossa boca é essa tabela na verdade ela vai de 1 a 14 sendo que na boca o ph ele é neutro ele é 7 né ele ficaria no meio dessa tabela o alimento quando a gente está mastigando ele ali ele é chamado de bolo alimentar e a digestão na nossa boca ela é chamada de digestão mecânica e química porque mecânica porque tem movimento né mecânica e química porque na nossa saliva tem algumas substâncias que fazem a primeira parte da digestão vai começando a quebrar os alimentos bem pouquinho mas claro você tem que mastigar direitinho para que quando ele chegue no estômago ele seja melhor digerido né no caso dos dentes a gente tem ali os chamados dentes incisivos que são situados na parte da frente da boca e eles servem para cortar os alimentos e também segurar a gente tem os caninos que possui um formato agudo e pontiagudo e servem para rasgar os alimentos já os pré-molares e os molares eles possuem a função de triturar os alimentos e é localizado no fundo da boca é bom a língua ele é um órgão muscular utilizado para manipular os alimentos durante a mastigação misturando moldando e empurrando para o fundo da boca a língua também estão presentes células do paladar que nos permitem sentir o sabor a gente também vai ter as glândulas salivares que na saliva vai fazer o muco e esse muco vai ser a lubrificação para o alimento se a gente não tivesse essa saliva o alimento ia descer seco e provavelmente a machucar um pouco nosso esôfago ela serve uma proteção para a gente e a gente pode encontrar ela em três lugares né a gente tem ali a glândula parótida ea submandibular e nós temos a sublingual no caso a parótida a gente encontra do lado esquerdo e do lado direito se você reparar né e e a sublingual fica embaixo da língua então o que que acontece se você pegar sugar assim tirar um pouco de saliva da sua boca deixar ela seca você vai começar a perceber que embaixo da sua língua vai começar a surgir um pouco de saliva até que a gente tenha mais saliva para lubrificar a boca até porque boca seca não é muito legal bom na saliva a gente vai encontrar uma enzima que é a milase salivar ou também chamada de pitialina é ela que vai quebrar por exemplo o amido em maltose amido é um tipo de açúcar então toda vez que tu comer açúcar açúcar a digestão do açúcar vai começar na tua boca e depois vai para o teu estômago e você vai quebrando ele em menores partes até você conseguir passar essas estruturas para dentro das suas células bom a faringe a faringe é um pequeno canal que a de aproximadamente 14 cm que é utilizado é utilizado pela via respiratória e também pela via digestória ela liga a boca ao esôfago e as cavidades nasal e laringe que no caso é o canal pelo qual o ar passa em direção ao pulmão na entrada da laringe há uma estrutura chamada de epiglote responsável por regular a passagem de substâncias quando respiramos a epiglote permanece aberta permitindo a passagem do ar quando engolimos alguma coisa a epiglote fecha sobre a laringe então se você parar né você ficar quietinho sem falar você vai você vai perceber que você está respirando né normal porém começa a cantar uma música aí vai e vai isso então é só você cantando ou falando qualquer coisa você vai perceber que você acaba parando de respirar por alguns segundos por isso que existe pausa né já passou você ficar falando 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 e sem ter pausa né a gente ia provavelmente morrer né porque a gente precisa de oxigênio acho que menos o emine né que ele canta aquela música mas esse daí é um treino que ele deve fazer né para conseguir fazer essa música aí né bom então continuando toda vez que a gente a gente para né gente engole alguma coisa essa epiglote que essa estrutura que está na página cento e vinte e sete ela fecha porque o alimento ele não pode cair no tubo de respiratório senão você pode se engasgar que isso que acontece quando a gente come e tentar falar ao mesmo tempo por isso que tem gente que falar que é falta de educação mas na verdade é só um cuidado para você não morrer engasgado certo bom nós temos o o esôfago agora o esôfago ele é um longo canal que liga a faringe ao estômago nele o alimento é empurrado até o estômago através dos movimentos que chamamos de movimentos peristálticos que servem para empurrar o o alimento até o fim do tubo digestório então o movimento peristáltico ele vai desde o esôfago até o final até lá no reto por isso que quando a gente né menos espera a gente dá vontade da gente no banheiro né meu deus que tá acontecendo e o negócio quer sair quer sair né mas a gente tenta segurar mas não é muito legal segurar que isso pode causar problemas certo é então aí uma curiosidade é o esôfago ele tem em média 25 centímetros a liga faringe ao esôfago movimentos peristálticos permite que o bolo alimentar seja direcionado ao estômago e agora nós chegamos no estômago bom o estômago ele é um órgão que tem formato de bolsa e se encontra entre o esôfago e o intestino delgado ele pode armazenar até dois litros de alimento sua parede pois suas paredes possuem inúmeras glândulas que produzem o chamado suco gástrico que é ele que vai ajudar né você a digerir melhor o seu alimento então você tem a digestão mecânica na sua boca você vai mastigar o alimento vai triturar ele você tem a digestão química comida que acontece também na boca o inicial né começa a quebrar algumas substâncias na sua boca depois eles são empurrado para o estômago quando você coloca comida no estômago ele começa a soltar esse suco gástrico que é um ácido e ele começa a fragmentar mais ainda os alimentos né então ali olha curiosidades o estômago ele é um órgão oco o ph em média é 2 então lá daquela tabela que eu falei para vocês que é de 1 a 14 quanto menor o número mais ácido é uma substância então nesse caso 2 é bastante ácido né tanto é que quando a gente vomita a gente acaba aumentando esse suco gástrico e a nossa o nosso esôfago ele fica irritado na nossa garganta porque porque é uma substância ácida a gente precisa comer mastigar na verdade bem os alimentos para que a gente não tenha o chamado refluxo né porque se você não mastigar direito os alimentos o estômago ele não tem dente para continuar mastigando para você então o que acontece esse elemento fica muito grande lá e ele só passa para o intestino se ele for digerido se ele não for digerido ele continua no estômago então isso é ruim né que ele tem uma certa capacidade tá vendo aquele lá em cima um tubo e depois o estômago tá vendo um negócio escrito ali ó esfíncter né esse esfíncter ele é um anel que ele prende o alimento para ele não voltar então quando a pessoa come não mastiga direito os alimentos ele pode ter o refluxo que no caso é abertura desse esfíncter e você tem que a gente que se chama de queimação né azia e isso é muito ruim certo bom a gente tem algumas curiosidades que no caso a gente tem células que por exemplo as células parietais que vão produzir o suco clorídrico ou suco gástrico células da mucosa que vão servir vão ter proteção porque interessante né você tem um ácido no seu estômago mas você não não sente dor né porque porque existe células que produzem um muco e a pessoa mas o que seria esse muco é como se fosse uma geleia uma gosma que fica na parede do estômago e protege o estômago dessa acidez e a gente tem as principais que no caso são as células que produzem enzimas como por exemplo a pepsina que vai fazer a digestão das proteínas proteínas que a gente encontra em carne normalmente tá bom e detalhe o bolo alimentar quando ele chega no estômago ele vai ser chamado de quimo ok só isso bom lá no intestino delgado é ele é um grande tubo que mede cerca de 6 metros de comprimento unindo o estômago aos intestinos grosso ele é encontrado na região inferior do nosso abdômen apresentando dobras sobre si mesmo ele pode ser dividido em três partes nós temos o duodeno o jejuno e o hílio bom o duodeno é a parte que está ligada ao estômago diretamente então ele é a primeira parte tá ali olha então depois do estômago a gente tem o duodeno e o jejum já é a parte do meio que liga o duodeno ao hílio e a parte final que liga o jejum ao intestino grosso no duodeno o bolo alimentar se mistura com substâncias o bolo alimentar se mistura com substâncias em três glândulas diferentes que conhecemos que conheceremos adiante que no caso é o pâncreas o fígado e as glândulas intestinais a parede interna do intestino delgado é coberta por um pequeno prolongamento de pele em forma de dedo chamadas de vilosidades intestinais ou também chamadas de microvilosidade esses prolongamentos aumentam a superfície de contato com o alimento favorecendo a absorção então imagina o seguinte a gente tem bem aqui olha essa parte de dentro do intestino né vocês estão vendo aqui embaixo que ele tá aproximando cada vez mais essa imagem então a gente tem as vilosidades que são aquelas partes brancas ali onde está saindo a seta e em cima a gente tem as microvilosidades o que que acontece essas vilosidades elas são como se fossem lombadas o que que acontece com o carro quando ele passa numa rua com lombada em vez de passar rápido ele vai reduzir a velocidade dele para poder passar agora imagina uma rua cheia de lombada né provavelmente o carro vai bem devagarzinho para que ele consiga passar com tranquilidade e é nesse momento que o nosso corpo consegue absorver os nutrientes então o alimento em vez de passar rápido como acontece no no esôfago e no estômago né que são estruturas no caso o esôfago é uma estrutura lisa o estômago nem tanto mas no intestino ele tá cheio dessas lombadas e isso faz com que ele passe bem devagar o alimento e aí a gente consiga absorver pelos vasos sanguíneos que são essas estruturas que estão em vermelho e azul aí embaixo certo bom aqui nós temos uma certa curiosidade né no caso do odeno ele tem 30 centímetros iniciais ele ocorre a liberação de um suco que a gente vai chamar de suco entérico no do odeno a maltase a sacarose a lactose e no caso são açúcares eles vão ser digeridos ali também e pepidase vão no caso direto proteínas nuclease vai digerir no caso dna e rna como assim professor por exemplo boi o boi ele tem uma célula essas células são células animais então para que a gente consiga destruir os núcleos dessas células para a gente conseguir aproveitar todos os nutrientes possíveis até o dna né deles a gente precisa fazer a digestão disso é enteroquinases que ativa o tripocinogênio isso aqui não é tão importante para vocês agora bom ali a gente tem de sacarídeos e os monossacarídeos o que que isso são açúcares então por exemplo os disacarídeos eles são açúcares formados por dois outros açúcares por exemplo a maltose ela é formada por glicose e glicose quando a maltase que é uma uma substância que vai fazer a digestão da maltose que é um tipo de açúcar ela vai quebrar a maltose em dois açúcares que é a glicose já sacarose você vai no seu intestino você vai ter a sacarase que vai interagir com a sacarose e vai liberar glicose e frutose e lactose a mesma coisa o suco pancreático ele a milase pancreática que vai fazer a digestão dos açúcares o tripocinogênio como eu falei não é tão importante agora para vocês a lipase vai fazer a digestão dos lipídios vai quebrar eles a nuclease os ácidos nucleicos e aí para vocês terem uma ideia o bicarbonato que vai ser liberado ele vai deixar o resto do intestino básico porque imagina o seguinte o pâncreas está ali né ele está ajudando também a fazer a digestão dos alimentos quando o alimento sai do estômago e vai para o intestino delgado ele vai com um pouco do que do suco gástrico nele certo e quando ele chega no intestino intestino não tem a proteção que o estômago tem então para que não aconteça nenhum tipo de dano o pâncreas que está marcado ali que aquela estrutura em amarelo ele vai liberar o bicarbonato de cálcio para fazer para deixar o ph em vez de estar ácido vai ficar básico só para vocês entenderem melhor sabe quando você toma você está com azia e você toma um medicamento para azia pois é seria basicamente isso acontecendo só que no teu intestino bom o pâncreas ele tem glândulas mistas que no caso vai liberar a insulina e o glucagon no caso da insulina ele vai ser uma um hormônio que vai fazer com que o açúcar entre nas células digamos você comeu alguma coisa sei lá um pão doce quando faz a digestão dele esse açúcar cai na corrente sanguínea né pelo teu intestino e aí o que que vai acontecer esse açúcar ele precisa entrar na célula para que a célula consiga produzir energia e faça respiração e tudo mais só que ela não consegue entrar sozinha que quem vai fazer ela entrar essa molécula de açúcar vai ser o pâncreas o pâncreas vai produzir a insulina e aí quando ela produz a insulina insulina passa bate na porta lá do da célula e diz abra a porta aí que é para o açúcar entrar aí vai lá na outra célula abre a porta para o açúcar entrar então mais ou menos isso tá a insulina faz com que o açúcar entre nas células tem gente que não tem problemas né para é de insulina e tem que aplicar insulina porque provavelmente ela tem deficiência nessa produção desse hormônio bom o glucagon ele seria o contrário sabe quando tu come exageradamente e você tem aquela gordurinha aí né no seu buchinho então essa gordurinha ela vai ficar acumulada aí no seu corpo por um tempo quando você começa a passar digamos fome sei lá você tá no deserto você não tomou café de manhã e foi para a escola ou foi fazer alguma atividade o que acontece o glucagon também é eliminado pelo pâncreas e ele vai lá na sua gordura bate lá e diz ei libera o açúcar que está armazenado aí que a gente está precisando de energia aí a tua gordura libera as células da gordura né liberam a energia e vai ser usada pelo resto do teu corpo tá então é basicamente isso que o pâncreas faz já o fígado ele produz os sais biliares ou chamada de bile ele vai fazer a emulsificação da gordura eita professor o que que é isso emulsificação seria limpeza sabe quando tu pega uma panela cheia de gordura e aí tu vai passar água mas a gordura ainda tá ali pois é seria a mesma coisa no nosso intestino porém quando o fígado que é tem aquela estrutura bem grandona vermelha ali em cima ela vai produzir essa bile a bile vai ficar armazenado naquela estrutura vai ficar armazenado naquela estrutura verde ali e ela vai jogar no intestino lá no intestino é meio que ele vai limpar o intestino para que não fique nenhum tipo de gordura ali certo e a passagem do o do alimento do estômago para o intestino é chamado de quilo em vez de ser quimo agora né é quilo o intestino delgado vai acontecer ali a absorção de glicose proteínas gordura ácidos nucleicos água vitamina e tudo mais tá tudo vai acontecer no nosso intestino bom galera nós temos agora o nosso intestino grosso que mede cerca de um metro e meio de comprimento e ele é um 1 2 3 e já galera já estamos chegando no final e nós temos aí o nosso intestino grosso o intestino grosso mede cerca de um metro e meio de comprimento e o último órgão do tubo digestório ele é dividido em três partes a gente tem o seco que é a porção inicial do intestino grosso a porção a porção central que ocupa quase toda a sua extensão a chamada de colom e a porção final recebe o nome de reto o final do reto a uma abertura do tubo digestório para o exterior que é o ânus né bom aqui no intestino né a gente pode perceber intestino grosso né a gente tem ali a microbiota intestinal que a gente vai possuir algumas bactérias para produção de vitamina K vitamina B12 essas essas partes são mais importantes essas outras que tem embaixo não para vocês agora no momento não bom formação do bolo fecal também tá a gente vai ter ali na parte final do intestino grosso que ele vai armazenar as fezes né que aquela parte lá embaixo que está escrito reto então ali que vai ficar armazenado o que não foi aproveitado bom e o ânus ele é regulado por um músculo denominado de esfíncter anal e o ânus é a saída das fezes ok e a gente tem um músculo lá que segura né as fezes para que ela não saia que é o esfíncter anal certo galerinha então por hoje é só fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau tchau